O furacão Sandy, que se aproxima dos Estados Unidos, tem ou não a ver com as mudanças climáticas? Quem faz o comentário é o especialista em meio ambiente e sustentabilidade, Ricardo Carvalho. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Estela. Boa noite, Gabriel. Tudo ótimo. E temos, se você perguntar para um cientista sério e do ramo, se o furacão Sandy é produto das mudanças climáticas, ele vai responder com um... É provável. Se você insistir um pouco mais, ele com certeza vai manter-o provavelmente. É que para os cientistas o assunto é muito complexo e seriam necessárias mais e mais evidências. O Sandy, aliás, virou assunto político neste final da disputa eleitoral nos Estados Unidos. O próprio presidente Obama aproveitou para cutucar o adversário Mitt Romney. Romney não acredita que as mudanças climáticas ocorram por conta da ação do homem, ou seja, pela emissão de carbono que é gerado pela queima do petróleo e do próprio carvão. De um jeito ou de outro, é lógico que a situação é preocupante, porque cada vez mais evidências vão surgindo. E nos Estados Unidos? Cientistas do Centro Nacional para Pesquisas Atmosféricas Americanas observam que um oceano mais aquecido gera tempestades piores. Atenção, a superfície do oceano na costa leste americana está 3 graus centígrados acima da média. É muita, muita, muita coisa. E quem está falando aí é o jornalista aqui. Esses cientistas garantem que todo evento climático é afetado pelas mudanças climáticas. Ao mesmo tempo, afirmam que o furacão Sandy poderia eventualmente acontecer sem as mudanças climáticas. É assim mesmo. Uma no cravo e outra na ferradura. Já a imprensa americana tem chamado a atenção para um relatório recente do Programa de Mudanças Globais do próprio governo americano que afirma, abre aspas, A energia destrutiva dos furacões do Atlântico cresceu nas últimas décadas. A intensidade destas tempestades provavelmente aumentará neste século. Fecha aspas. Apesar de enfiar na frase o provavelmente é uma informação da maior importância. Estudiosos do clima ainda nos Estados Unidos destacam que este ano de 2012 tem sido marcado por eventos climáticos extremos e incomuns, com uma seca prolongada que ainda atinge a agricultura americana e fez os preços dos alimentos explodirem. E mais, a NASA está apontando 2012 como um dos anos mais quentes da história. Enquanto isso, ativistas americanos da ONG 350 em Nova York estão lançando a campanha Ligue os pontos entre o clima extremo e as mudanças climáticas. Eles acreditam que estamos chegando a um ponto em que é loucura não ligar os pontos. Eles talvez tenham muita razão mesmo, porque a ordem do prefeito de Nova York em retirar 375 mil moradores da região, a gente só vê em filmes americanos e de catástrofes. Só que agora não é filme. E olha que eu não falei aqui das tragédias climáticas na China, na Índia e aqui no Brasil, com nossas cercas intermináveis e cada vez mais chuvas que arrasam cidades. Se você quiser mais informações sobre o assunto, por favor envia um e-mail para sustentabilidade.tvgazeta.com.br que eu vou ter um grande prazer em responder. Boa noite. Boa noite.